No amor há momentos que temos que dizer um para o outro Decida, grande FM Music Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom que satisfaça o é Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você usa com esse delírio Talvez vocêfallen